Vila Nova Tu és o leão do bom fim Vila Nova, Vila Nova Tu és o leão do bom fim Vila Nova tantas vezes campeão Tu vive dentro do meu coração Tua raça que te faz tão grande assim Vila Nova, leão do bom fim Tua raça que te faz tão grande assim Vila Nova, leão do bom fim Vila Nova da terra do ouro Tu és de Nova Lima um tesouro Não existe outro time para mim Eu adoro este leão do bom fim Não existe outro time para mim Eu adoro este leão do bom fim Aquele clube que exige em Nova Lima Amado por todos e por mim Vila Nova, Vila Nova Tu és o leão do bom fim Vila Nova, Vila Nova Tu és o leão do bom fim Vila Nova tantas vezes campeão Tu vive dentro do meu coração Tua raça que te faz tão grande assim Vila Nova, Vila Nova, Leão do bom fim Vila Nova, Leão do bom fim Tua raça que te faz tão grande assim Vila Nova, Leão do bom fim Vila Nova da terra do ouro Tu és de Nova Lima um tesouro Não existe outro time para mim Eu adoro este leão do bom fim Tua raça que te faz tão grande assim